Música Com certeza vamos viver a maior e melhor experiência da nossa vida Vamos se divertir, se sintam em casa e bagunça junto com o mar e o maraís em alto mar É o melhor navio do Brasil Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar